Já iniciando aqui gente, desembarque aqui na feira de gado, vamos fazer um vídeo logo de cara aí chegando esse caminhão 1620 aí gente carregado, vamos ver o que vai ter a descarregar nele aí né, esse é o desembarque, a chegada do gado aqui em Itabira, hoje é o que né, hoje é 8, 5, 5 né, hoje é 5 de março de 2023, olha a criancinha também ali na frente chegando Olha ali a criancinha chegando também, olha lá para o outro lado a descarregar, vamos iniciar aqui um vídeo hein galerinha aqui no desembarque, a chegada do gado, peço a vocês quem não for inscrito no canal se inscreva, compartilhe, dê o like, comente, estamos aqui com essa criancinha aqui para descarregar né, vou tirar uma foto dela aqui para botar na capa do vídeo Pronto E o desembarque está, o movimento é esse aí galera, olha aí ó VNC de Toco Ela está por ali se escondendo já, pão de isento do mundo todo E ali já Esse é o movimento do desembarque, o patão já está ali na frente Vamos filmar O curral, o novo curral está Andando né, vamos ver aí quando é que vai ser a inauguração do curral novo aqui de Itabira Né, os currais né, curral não, currais E vamos ver o que é que tem aí de gado A tem um gado em ali, já que chegou ali agora há pouco Gado em ali na frente E vamos embora Olha aí o movimento ali na frente A madeira ali para fazer os curral ainda Os vaqueiros estão por aqui, os compradores e vendedores Vamos juntos Vamos iniciar, vamos já Está começando a descer aí galera Só a bisseirada né, Loro está descendo aí Não sei se vai descer aqui o caminhão todo Mas aí ó Olha eles aí galerinha Só a bisseirada né, Loro está chegando agora Creio que esse bisseirada está chegando aqui no Maranhão Esses lugares por ali né Olha aí ó É tirane já indo para outro curral já Está saindo para outro curral Está indo Foi-se embora Esperar mais desse ali para mostrar para vocês É por isso E do sininho Estão aqui, estão aqui, estão aqui Estão aqui, estão aqui Estão aqui, estão aqui Olha lá galerinha Está carregado galerinha Olha aí Olha que coisa bonita galerinha Só bezerrada bonita Top aqui na feira de Itabira Chegando agora Chegando agora Esse é o desembarque Quando vocês estão por dentro aí Todo gado está chegando aqui na nossa feira Uma das maiores feiras de gado Da região do Pernambuco Que é aqui em Itabira Olha aí gente, que coisa bonita Olha aí gente, que coisa bonita Está saindo agora Chegou agora, mas saindo agora Eita Coisa bonita, coisa boa Olha aí gente Já estão tudo de olho ali Descompradora Vai-se embora Foi-se embora A gente espera chegar mais Lourinho já está por ali já Aquele Lourinho Já está ali Lila também ali na frente Amigo Lila Falta só o João Vitor Está por aí Falta já Olha quem está ali Zefinha Gabriel Que beleza Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixa um joinha Olha para cá Se inscreva no canal E deixa um joinha Fez um vídeo demais Hoje Nas estradas Fazendo entrega Vou postar ele Lá para a quarta ou quinta-feira O vídeo Fazendo entrega hoje Olha aí Oi Dá certo Todo vaquero Todo na bota Calça Camisa Todo boizão Tem aquele dali Sim Desembarcando aí As vaquinhas Galerinha Desembora com as vaquinhas É menino Vem condição Amarra Sai para o canal Olha a água Olha a água Olha a água Olha a água Não trabalha assim para entrar Foi isso embora O cara Fez embora a vaquinha Espera mais Né galera Olha aí Galerinha Chegando mais uma As relíquias Fiz errado aí Com uma vaquinha boa De talpada Só coisa boa Aqui na feira Do Tabira Olha aí Galerinha Coisa boa Chegando agora Vai estar disponível Amanhã na feira Vem gente Na feira Para venda A vaquinha Com os bezerros Aí Chegando agora Desembarca Chegada do gado Não Olha aí Gente Não Se você estiver gostando Do vídeo Comente aí Embaixo Então Da aí O que faz Bora Bora Olha aí Gente Chegou aí Ó Ouvinte Atali Já chegou Com seu cavalo Já chegou Por ali Já Com o Vitor Vamos Chegando Mais gado Aqui Um gado solto Dizendo Dessa Mique Dela Dela Hoje Trouxe o gado Solto Pertinho Aqui Do curral O terreno Dele Quis trazer Já desceu Aí O gado Gente Já desceu O gado Aí Ó A devidinha Ali branca Olha aí Gente Vocês conhecem Aí o gado O dono do gado É isso ali Ó Ó Os comentários Aí O gado Chegando Aqui No desembarco A chegada Do gado Do gado Tenta Vira Olha aí Ó Olha aí Coisa Boa Eles embarcam A chegada Do gado Chegando E indo Bora Demora Demora Pouco Já Entenda Demora Pouco Que se bora João Vitor Ali Deu Deu Um banho Do seu Cavalo Ali Agora Tirou A cela Olha lá Tá Ajeitando A cela Ali Ó Tá Só de Boa Nosso amigo João Vitor Vamos Se bora Espera Mais Gado Olha aí Galerinha Chegando Aí Coisa Boa Raca Com Os Bizerro Chegando Agora Olha aí Gente Coisa Boa Aqui Na feira Itabira Hoje É o desembarco Galerinha Desembarco Vocês Estão Por Dentro Todo Gado Tá Chegando Aí Coisa Boa Qual Coisa Boa Chegando Marra Aqui Também Galerinha Olha aí Ó Fez Errada Chegando Aí Ó Olha o Racon Aí Ó Chegando Agora Galerinha Só No desembarco Coisa Boa Aí Tá Disponível Amanhã Na feira Olha aí Ó Fiz Errada Chamei Chegando Aqui Ó E Aqui No Reboquim Só Coisa Boa Só Até Pitada Sai No desembarco A chegada Do Gado Olha aí Coisa Boa Bem Mancinha Galerinha Bem Mancinha Aí Ó Cabrechados Ó Arrem Bonito A Novia Também Aí Atrás Olha aí Gente Coisa Boa Entrando ali Agora No curral Fazer a venda Olha aí Desceu o resto E só vaca Chegou agora Olha aí Isso é na feira De Tabira Não sei quem é o dono De andar chegando Pouco Dá Marra ali na frente Esse é o maior movimento Desse Desembarco Olha aí Olha aí Pode olhar No gato Chegando Na frente Também Descarregou Os bezerros A deles Vamos embora Vamos embora Com os bezerros Foi pro outro canto E vamos embora Vamos ver Vamos ver aí Galerinha Tá descendo Mais gado Aí Olha aí As vaquinhas Gente Olha aí Coisa boa Só na feira De Tabira Gente Tá disponível Amanhã Eita Bezerrinha Bezerrinha Chegando aí Também Olha aí Coisa boa Esse é o maior movimento Da feira Feira não Desembarco Feira é amanhã Hoje é desembarco Olha aí Descarregou Tudo E vamos embora Mostrando pra vocês Esperar um pouquinho Mostrar um pouco Pra vocês aqui Demorar um pouco Pra filmar Pra você ficar por dentro O gado Tá chegando aí Coisa boa Olha aí Gente Chegando mais coisa boa Aí na feira No desembarco Chega de gado Aqui em Tabira Descarregando Esse gado Aí Não Tá me encerrando O vídeo Começando lá No meu jeito Mais matuto Mostrando pra vocês Mais o gado Chegando mais gado Aqui no desembarco Olha aí É o bicho É o bicho bonito Tá chamando galinha Gabriel Tá chamando galinha Che 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 Gabriel ali em cima Tá chamando o que Gabriel Tá chamando galinha Olha aí Olha aí Uma ponta só Olha aí E vamos embora Tá chamando galinha Tá chamando galinha Tchau Práxima